Taca xereca pra mim É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de vaco Mas não se apega não, eu não quero compromisso Nós metemos tchau, olá e tchau, é 100% bandido Mas não se apega não, eu não quero compromisso Nós metemos tchau, olá e tchau, é 100% bandido Taca xereca pra mim, taca xereca pra mim Cê tá pros cria da boca e fala que tá gostosinho Taca xereca pra mim, taca xereca pra mim Cê tá pros cria da boca e fala que tá gostosinho Taca xereca pra mim, taca xereca pra mim Cê tá pros cria da boca e fala que tá gostosinho É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de vaco Vai ser sequência de vaco Cê tá pros cria da boca e fala que tá gostosinho Mas não se apega não, eu não quero compromisso Nós metemos tchau, olá e tchau, é 100% bandido Mas não se apega não, eu não quero compromisso Nós metemos tchau, olá e tchau É 100% bandido Cê tá pros cria da boca e fala que tá gostosinho É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de vaco 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri